Olá galera do YouTube, vou fazer mais um vídeo aqui, adentro sushi bem chefe, hoje não é sushi, não é culinadelo oriental, vou mostrar aqui como fazer uma pizza, pizza quadrada, com a massa pronta já, tem aqui essa massa pronta, essa massa pronta aqui é muito boa fazer pizza, que é a melhor que eu já vi até hoje, muito saborosa, já é assada já essa massa, você vai botar o que você quiser em cima, levar até o forno e fica muito saborosa a massa, tá até puxar a massa aqui ó, pra cima aqui, vamos lá, molho de tomate, esse molho aqui é muito bom pra pizza, já é próprio pra pizza, tem orégano, calabresa já fatiei, pesunto, salame, peito e pelo defumado e queijo mussarela, cebola, tomate, primeiro, vamos botar o molho de tomate aqui ó, né, é, é, é mais fácil, eu gosto bastante molho de tomate, fica bem gostoso, com bastante molho, agora vamos botar aqui a, vou fazer uma, o presunto aqui ó, é, é, peito de peru, queijo mussarela, vou botar aqui duas fatias, depois, isso aqui quando ela, esquentar, ela vai derreter, e vai ficar muito saboroso, né, isso aqui eu vou, agora vou botar aqui umas, umas fatias de cebola, uma, duas fatias de tomate aqui, levo a cebola, vou botar muito, porque ela vai, fica muita cebola, aí, isso aqui, vou fazer, vou botar o presunto, vou botar, duas fatias de peru, vou botar, o queijo, duas fatias de queijo generosa, e agora em cima a calabresa, porque a calabresa tem que ficar assada, né, ela tá fatiada bem fina, e tem que ficar bem assadinha a calabresa, né, espalhar bem, aqui eu vou botar mais, outra, as fatias, algumas, botar o queijinho, aqui o salame, pegar a cebola, vou botar uma fatia de tomate, aqui embaixo, essa daqui, sem queijo, que é pro chefão aqui, né, o chefão não come queijo, eu não gosto de queijo, então vou botar, esse daqui, que eu gosto de peru, é gostoso, defumadinho, muito saboroso, agora, vou botar, não, primeiro o salame, vou botar o salame, que eu adoro salame, agora vou botar em cima, umas calabresinhas, em cima do salame, fica muito saboroso, calabresa e salame, vou botar aqui em cima, não quero tomate, só uma cebola de leve, para aquele, saborzinho gostoso, agora essa daqui, vou fazer igual a essa daqui, fazer as duas iguais, porque se sobrar espaço, na barriga do chefão aqui, ele coma as duas, vou botar uma tomatinha, aqui vai, vou botar embaixo o tomate, embaixo do salame, para a calabresa, a calabresa, o ideal é você fatiar ela bem fina, fica mais saboroso, vamos botar, queijo nessa, o pessoal aqui gosta de queijo, vou botar aqui o salame também, tem salame nessa já, tem salame nessa daqui, essas duas tem salame, deixa eu botar só uma modelinha aqui, da calabresa aqui, porque eu sei que tem alguém que quer, com essa daqui, vou botar, só mais o que, o que você quer mais aqui amor? queijo, queijo, mais queijo em cima da calabresa? mas eu gosto, fica legal em, vou botar aqui assim então, tem cebola? nossa, tem bastante, vou tirar mais, vou botar uma rodada embaixo, aqui de tomate, aí coloca, nossa, quanta cebola, vamos lá, vou botar um tomate aqui embaixo também, embaixo do queijo, né? sim, então aqui ó, já está pronto, aí o orégano, depois que eu tirar do forno, porque, então vai queimar né, o orégano, então vou botar para assar agora, o forno está aqui já aquecido, né, vou botar no forno, e, esperar aqui uns, 10 minutinhos, o forno está nos, 300 graus, bem aquecido, vou botar aqui, e aqui vai, cantar a musiquinha, até ficar pronto, ficou aqui, menos de, 20 minutos, 17 minutos atrás, no forno, o forno de aquecido, de 300 graus, nossa, que bonito hein, vou pegar aqui umas, falta para poder pegar, a parada, essa aqui sem queijo, parece que, ela tem que dar, ela tem que dar, vou medir aqui, cortar dentro, nossa, oi Layane, o Layane entrou, olha, oi pessoal, estamos aqui ó, oi, 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 oi pessoal, fazendo ao vivo, no Instagram também, olha que coisa bonita, bem assadinha, agora vamos botar, um, top final aqui, de orelha, para dar um, saborzinho mais, dá um gosto, de pizza mesmo, então, é isso mesmo, queria mostrar, essa pizza, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal aí, para dar aquela força aí, certo, e, até o próximo vídeo, valeu, do Marigato, do, 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 do,